Olha que bonito que a mulher fez aqui, ó. Aí ela vende mamão, aí ela vende as plantinhas, ó. A gente só tá chumando. Olha lá, ela vende as outras plantinhas ali, ó. Olha pra você ver que lindo, ó. Aqui passa bastante gente, o pessoal vem fazer caminhada aqui, né? E daí ela vende as plantinhas pra você subir. Olha lá, ela colocou as fonchinhas ali embaixo. Faz as coisas bem feitinhas. Né? Tá chumando, mas olha que eu gosto de algo, né? É verdade. Olha lá, ó. A partir de cinco reais você compra qualquer plantinha dessas. Essas daqui, acho que é cinco reais. É as suculentas, né? É. O mamão tá quanto? O mamão é quanto? O mamão é cinco reais cada um. Olha lá, o mamão é cinco reais cada um. É, direto do pé. Essas uma aqui já é dez reais. É totalmente orgânico. Olha, esse daqui tá quanto? Essa, esse é mais aí, vinte reais. Vinte reais, ó. Você já compra arranjinha, tá plantinha e tudo. É, onze horas. Tem essa daí, tem essa daqui, ó. É, ó. É bem aqui, ó. O pessoal passa aqui todo dia pra fazer essa caminhada. Então é só a pessoa bolar um plano legal, né? Eles têm limão também, tem tudo aqui. Eles moram aqui nessa coisa. Lá tem limão caipira, ó. É muito. Eu filmei. Tem mamão, tem limão. Então, se você vier aqui fazer caminhada, você consegue comprar todas essas coisas. Tchau. 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 Tchau.